Música Música Então eu toco, toco, toco e paro Toco, toco, toco e paro Toco, toco, toco e paro E agora eu vou tocar Toco, toco, toco e paro Toco, 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 to Toco agora lá no verão Então eu toco, toco, toco e paro Toco, toco, toco e paro Toco, toco, toco e paro E agora eu vou bailar Que lindo!